Chega na farmácia com uma sacola no braço. Ela pega uma cesta e roda pelas fileiras do estabelecimento. Ela coloca alguns produtos na cesta. Repare que ela disfarça e olha para os lados. A criminosa continua olhando e pegando produtos. Já em outra fileira, ela espera uma cliente sair e coloca os produtos na sacola cinza que estava no braço. A farmácia furtada fica bem aqui na Avenida Vitória. O proprietário do estabelecimento explicou o seguinte. que a mulher aproveitou que a loja estava cheia para entrar e furtar alguns produtos. Ela foi direto no balcão e pediu dois medicamentos. Foi por isso que o crime foi percebido. Só que antes de passar no caixa, ela desistiu da falsa compra. Com o tempo, a gente observou que os produtos iriam sumindo. E ela continuou, passou no balcão, pediu a medicação, fez o orçamento, botou tudo na cesta, continuou rodando. E quando chegou ao caixa, a gente deparou que o volume dos produtos que estavam na cesta não era o condizente com o que ela havia pego. Foi questionada. Ela falou que não queria mais os produtos. Falou que todos os produtos restantes que estavam na bancada, a gente foi lá e não estava quando observou ela tinha ido embora. O comerciante tentou encontrar a mulher, mas ela já havia sumido. Segundo ele, ela deixou um prejuízo de aproximadamente 300 reais. Fomos atrás e não conseguimos encontrá-la. A gente verificou nas câmeras e observou que realmente ela via furtando ao longo do período que ela estava dentro da loja. Desodorantes, aparelho de prestobarba, escova dental, creme dental e além de medicamentos. Ao todo, mais ou menos, foram uns 12 produtos. O empresário explicou que as farmácias são muito visadas e que os produtos furtados geralmente são revendidos pelos criminosos. São produtos normalmente supérfluos, como desodorante, creme dental, escova dental. A gente observa que normalmente esses produtos são para revenda, nem para uso pessoal. Porque, por exemplo, uma pessoa que pega 5 desodorantes de 250 ml, ela vai utilizar isso praticamente durante 6 meses. Então, provavelmente, vai ser para utilização de revenda para algum tipo de mercado ilegal. O homem contou ainda que esses furtos são cada vez mais comuns. Corriqueiramente, principalmente na região nossa aqui, de Nazaré, Avenida Marechal Campos, está tendo muito essa incidência de pessoas que vêm para roubar. E já é engraçado, ele tem muitos pontos policiais, mas poucas polícias rodando permanentemente nos locais. E são lugares que você tem banco, lugares que você tem empresas grandes, lugares que tem um varejo muito grande, tem supermercado. Eu acho que era realmente condizente o serviço público observar para esse solo local e inserir, talvez, uma viatura permanente na região. Para o empresário agora, o sentimento que fica é o de decepção. Frustração. Primeiro pelo ponto que a gente está em uma situação econômica muito ruim. E a gente adapta várias formas de trabalho. E a pessoa vem até o estabelecimento organizado e aí furta um produto que não é da competência dela. Isso tudo é despesa para a empresa. E aí tem que verificar. Não somente isso, a gente tem que gastar, por exemplo, com alarme, com sistema de monitoramento, com sistema de ajuda para casos de furtos com assalto, sirenes e outras coisas. Então, todos esses gastos são embutidos dentro da empresa, onde as pessoas não observam. E aí a gente fica à mercê, realmente, dado que o serviço público funcional está realmente perene dentro da loja.